Maconha e êxtase foram apreendidos pela polícia militar em duas abordagens distintas que também resultaram na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente por tráfico de drogas. A primeira situação aconteceu por volta de 10h30 da manhã, nas proximidades do lago Aratimbó. A nossa equipe hoje pela manhã, em patrulhamento preventivo aqui na cidade de Umarama, próximo ao lago Aratimbó, veio abordar duas pessoas e já em conversa com eles, primeiro falaram que era usuário, daí o menor de idade foi confirmado, quantia pequena já pronta para o consumo e o maior de idade estava com uma porção um pouco maior embalada ainda que seria para venda. Em buscas nos locais ali, foi localizado um pouco mais de substância, provavelmente maconha, totalizando 232 gramas dele. E eles alegaram alguma coisa à polícia? Não, depois, no primeiro momento seria usuário os dois, daí o segundo, o maior de idade, acabou confirmando que era para venda. Mais tarde, por volta das 14h, a segunda abordagem aconteceu, que resultou na apreensão de 49 comprimidos de êxtase e na prisão de um homem. Chegou para nossas equipes que seria feita uma entrega via correios, num envelope que seria contendo informação, seria contendo droga, né? Seria uma droga sintética, daí nós deslocamos até o local e na abordagem à mãe de um cidadão que estava endereçado em envelope. Ela acabou falando que não sabia, que o filho era usuário, que ele ficou aproximadamente oito meses internado, que tinha acabado de sair e que recebia esses envelopes com frequência, mas não sabia o que teria no interior deles. Prontamente, ela já falou, não, eu abro aqui para vocês verem. Ela mesma abriu o envelope na nossa frente e ao abrir, nós observamos que tinha algumas folhas de cadernos com material escolar, essas coisas, para despistar, e no interior tinha um saco plástico de 49 êxtases. E esse indivíduo já tem alguma passagem na delegacia? Não, é a primeira vez que ele alega ter sido preso. E consultando a documentação dele, realmente não tem nada.